Aô, Renan, o que você está aprontando aí, homem? Ah, então, cara, eu vi que a gente comprou aqui o nosso corral de vaca, mas, hominho, está faltando a vaca aí agora. Mano, é que eu mandei mensagem para minhas primas, cara, mas elas não visualizaram as mensagens ainda, tá ligado? É, mas vou te contar, eu sei se conhece as suas primas aí, mas, hominho, você não acha que está na hora de pôr as mimosas aqui dentro desse pasto, não? Não, homem, está sentindo falta delas. Mano, eu acho que a gente não pode perder tempo, não, cara, vamos comprar esse trem aí, mano, que a gente vai ter muito trabalho para fazer, velho. Vamos escolher ali, Renan? Vamos por aqui? Bora que bora. Rapazada, é o seguinte, a gente já tem uma grande parte, eu acho que metade na Estelle, porque a gente tem um fardo de feno lá dentro, certo? E também a gente falta fazer a grama para fazer a ração mista total. É fardo de palha, tá? Não é fardo de feno, não. O feno, Renan, no caso, seria a grama virada, tá ligado? Ah, tá, então tá bom, então. Mas galera entendeu o que eu quis dizer, importante que importa. Então vamos entrar aqui, ó, clicando na letra R. Para a gente ter, para a produção de leite, é o objetivo certo, Estelle? Mano, eu acho que é o melhor que a gente pode fazer hoje, tá ligado? Vender um leitinho aí, cara. E, Renan, eu vi que a idade das vacas, mano, para reproduzir leite tem que ser de 10 meses para frente, tá ligado? Para cima. Então, então o que você acha da gente pegar essa de 12 meses aqui, mano? Ela custa 1.100, tá ligado? Holandês. Mano, eu acho que seria interessante, hein, mano. Poderia pegar no mínimo, cara, umas 5 vaquinhas dessa aí. Deixa eu ver, mano. Quantas vacas que cabem nesse passo? 45? 45. Cara, isso, eu não sei, cara, mas essa holandês, geralmente, ela é a que mais dá leite, tá ligado? Aham. Não sei se faz diferença dessa parte do suíço. Já que eu penso em pegar umas 5 vaquinhas dessa holandês, mano? É, eu tô com 5 selecionadas aqui. Se quiser, já posso meter aqui e comprar. Faz a compra dela. Tá, comprado. Comprou 5 vaquinhas, beleza. Agora, essa parte do suíço, cara, eu não sei se compensa ter, rapaziada. No Brasil, não sei, eu nunca vi falar dessa vaca, tá ligado? Não sei se ela produz mesmo da outra. Vamos comprar também, vou aproveitar que eu tô aqui no engate, eu vou comprar 5 vaquinhas filhote, mano. Filhote. Vamos ver como é que é o esquema aqui, pra ver se ela consegue meio que se reproduzir, tá ligado? Aham. Ó, 5 animais holandeses com 1.250, beleza. Vamos comprar também, Renan? É, começa a comprar filhotinho também da outra vaca, mano? Pra ver qual que nasce mais rápido, pra ver se tem diferença. Ah, não, mas todas elas é 10 meses, Renan. Sim, sim. Vou reproduzir. Não, não, não vou comprar mais não, chega, tá bom. Tá bom. A senhora tá ferrada também. Já tem 10 vaquinhas aí, 5 holandeses e 5 da parte da Suíça, mas parece que só tem um holandês aqui. É o holandês também que eu comprei, só que no caso as filhotinhas, tá ligado? Comprou 5 adultas, nem 5 filhotes. Só que eu acho que pra filhote, cara, lá tava mostrando 0 meses, né? Deixa eu ver aqui. 5. É, aqui tá mostrando 0 meses, tá rapaziada de idade, mas 0 meses com tamanho desse aí. Caramba, rapaziada, mas parece que é tudo igual, não parece não. Aí. Pai, pra mim tá o mesmo tamanho, cara. Não sei se alguma tem diferença da outra, mas 0 meses aqui, nada, né? Ó, tá deitadinha aqui, bonitinha, levantou, ó. Olha lá. Ah, tem mesmo mais bonitinhas as vaquinhas aqui do FS22, hein? Não, eu não lembro se a gente conseguir jogar palha direto, mano. Vamos fazer o teste? Deixa eu pegar uma dessa palha aqui, só uma dessa. E vamos jogar, porque se a gente... Isso, porque se não der, cara, vai ter que comprar aquele triturador de palha, mano. Nossa, aquele triturador de palha... Abra essa porta aí, mano. Deixa eu abrir aqui, calma aí, calma aí. Abre, abre que sésamo. É, realmente, cara. Acho que a gente vai precisar do triturador de palha, hein? É, vai precisar, galera, porque não tá aceitando, ó. Mas que tipo... O que a gente vai ter que fazer, mano? A gente vai ter que pegar o triturador de palha, cara. E se não me engano, a gente vai ter que comprar... Deixa eu pensar. A gente vai ter que ter um trator com FL também, mano. Cara, o meu tchandir dá pra pôr um FL nele. Seria legal, cara, se você colocasse o FL nele, mano. A gente vai precisar também do negócio, fazer a mistura da ração mista total, né, cara? Vai ser uma loucura, mano. Vai ser uma loucura na fazenda. É. Então é o seguinte, ó. O que acontece, Style? A Carol... Inclusive, ela não tá aqui porque ela teve que resolver umas coisas ali. Mas ela plantou a canola aqui, galera. Só que falta 50% pra terminar, pra ficar 100% igual os outros dos campos. E eu tô prontinho aqui pra finalizar, mano. Só que tem que finalizar pra gente poder ir lá pra loja pra pôr o FL no Jundiru, tá ligado? Sim, mano. No caso, cara, eu não sei o que que eu faço, mano. Mas eu acho que eu já poderia ir lá buscar o negócio da ração mista total, velho. Deixa esse FL pra depois, mano. Comprar uns equipamentos? Ah, você que sabe. Mas eu vou terminar aqui. Porque olha o que você vê, mano. Eu não consigo trazer o negócio só com esse massa aí, tá ligado? Aham. Eu não sei se vai ter mais serviço aqui. Deixa eu ver, mano. E outra coisa. Porque os outros campos são 100% fertilizados. Pensa pra você ver. Aham. E outra coisa. Os outros campos, rapaziada, deixa eu até mostrar aqui pra galera. Aham. Vocês lembram que o campo 49 e o campo 48, ele tava apenas 50% fertilizado, certo? Só que eu fertilizei em off, tá galera? Pra não ter muito serviço repetitivo por muito tempo. Aí ficou o 45 e o 46 que eu vou estar fazendo agora. É, eu acho que... Tipo assim, mano. Eu não consigo trazer os negócios sem FL, tá ligado? Aí tá bom, mano. Eu vou ver se eu consigo buscar então um negócio de palha lá, viu? Vai indo longe. Eu vou lá. É rapidão. Aqui, ó. O dos poçadinhos já era aqui. É rapidão mesmo, rapidão. Não demora nada aqui, mano. O negócio... Tá aberto, mano. Aqui ficou legal, ó. Já aproveita também. E já troca os pneus do meu Jodir. Põe um pneu grosso também. Do Jodir? Do Jodir? É o Jodir. Do Jodir, mano. Azar, eu não sei como é que vai ser isso não, tá ligado? Eu espero que não demore... Pô, querendo ou não, cara, a vaquinha agora, tipo, mostra o mês que vai passando, né, mano? Aham. Eu acho que 12 meses. Não demora muito pra passar não, cara. Eu acho que não, mano. Acho que não demora muito, não. Só que vaca vai e alimenta, hein, mano. Nossa, vaca vai, rapazada. Vaca vai é um alimento grotesco, mano. Parabéns. Tentar pegar o triturador de páreli, rapaziada. Infelizmente, eu acho que não vai tá... Vai tá em promoção, tá ligado? Eu fiquei sabendo que se você começar a alugar uns negócios... Daqui a um tempo ele parece em promoção. Não sei se é verdade, cara. A galera tava falando isso em live, tá ligado? Será? Aí fica a dúvida. Não sei se aconteceu com vocês ali. Vamos ver quanto custa esse bagunho de palha, mano. Se não custa muito caro, acho que eu já vou comprar ele. Já tô indo aí, já tá aí, sério. Já tô acabando aqui. Ah, custa 37 mil, mano. Acho que eu vou comprar, hein, rapaziada. Prá, mano. Vou comprar ele. Já vou levar pra fazenda. Eu devolvo um pouco da palha, tá ligado? Aí, no caso, o triturador de ração mista total, deixa pra depois. Aí, galera, ó. 45, 46 finalizado com sucesso. 100% fertilizado e cuidadinho bem bonitinho. Pra render o máximo que der pra gente de grãos na colheita, galera. Agora vamos deixar ali o nosso implemento de fertilizar. E bora lá pra loja pra gente trocar os pneus e também pôr um FL na frente do nosso John Deere, mano. É isso aí, mano. Lembrando que depois também, rapaziada, a gente vai ter que colher aquela... Eu acho que a canola que a Carol plantou lá nos campos de cima também. Sim. A gente teria que colher tudo, cara, e plantar grama nesses campos, tá ligado? Porque a gente vai precisar urgente de grama, velho. Dá pra cortar a redonda do campo também. Tem muita grama aqui. É, dá pra gente tentar ver o que a gente faz depois, tá ligado? Porque, mano, a vaca, rapaziada, não tá igualzinho do outro mapa, tá ligado? Ela tá pedindo tudo. Foi. Não, eu falei, ó, o style vindo. Cadê o negócio da zaca pra mostrar pro pessoal? Ela tá pedindo, no caso, de feno, capim e ração mista total. Só que o capim, cara, ela não tem pra vender na loja, tá ligado? Então a gente vai ter que fazer o capim, mano, querendo ou não? Agora é obrigatoriamente você pegar e fazer seu próprio capim, galera. Pra ficar 100% tem que ter, mano. Sim. Antigamente, no FS22, você conseguia comprar um fardo de capim, né? Só que agora não tem como. Agora é obrigatório você cortar a grama e fazer o seu fardo de capim. É isso aí, mano. Cara, mais pra frente, rapaziada, a gente vai ter que ficar de olho nas promoção, tá ligado? E a gente teria que comprar um tratorzinho bem pequenininho. Só pra mexer com esses negócios de animal aqui, tá ligado, rapaziada? Vai ficar filé, mano. Ver se dá pra vender ali. Dá pra vender não, se dá pra jogar a palha. Configurar pneus. Michelin, pneus com peso. Prontloader. Palha, leite, adubo. É, a palha deu certo, mano. Agora eu não sei se eu vou lá com o Renan, rapaziada. Eu já jogo a palha aqui, mano. Porque o Renan tá indo lá buscar o FL, né? Tá, só falta comprar o FL do John Deere agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu entrar na loja aqui. Vamos em ferramentas. Cadê? Front loaders. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse implemento aqui, galera. Pra gente encher de palha depois. Falar na loja, mano. Que o Renanzinho vai precisar de ir. Aproveitar que ele já tá lá, né? A gente vai fazer umas compras lá. Ah, tem um aqui que é de 130 CV. Eu acho que esse aqui é o que a gente precisa, galera. Porque os outros é tudo 200, tá ligado? Então, esse aqui vai ser o ideal. Obrigado aí, mano. Tomar cuidado, tá ligado? Porque eu vi que a configuração do FL tem que ser a mesma do FL que você vai comprar, tá ligado? Tem dois tipos de configuração. Cara, comprou um pequenininho aqui, mano. Eita, o que o carro fez comigo, velho? Vocês viram, rapaziada? O carro tem duas marcas, tá ligado, Renan? Depende da marca. Ela não encaixa no trator, mano. Escolhi a marca certa no trator. É, o meu João não tá querendo comprar aqui. Eu acho que ia ficar no peso. Calma aí. Tava com o peso na frente. Eu acho que tava atrapalhando. Agora foi. Era realmente por causa do peso. Caraca, fica bonitinho no John Deere, hein, mano? Tem o próprio FL dele, no caso. Sim. O que a gente faz agora? O FL, o peso atrás, né, mano? Isso, o que vai precisar agora? Deixa eu até aproveitar aqui. Pra fazer a boa, que seria, no caso, a pinça, rapaziada. A gente vai precisar da pinça, mano. Cadê? Essa pinça aqui. Renanzinho já engata, mano? Então, vamos fazer a boa aqui engatar. Como é que vai ficar? Prontinho. Rapaziada, o que a gente vai fazer, mano? A gente vai comprar o restinho dos implementos aqui. Eu acho que no próximo vídeo, tá ligado? A gente já compra o implemento, compra o negócio pra fazer a mistura da ração mista total, Renan? A gente corre lá e já trata dessas vacas, tá ligado? Pra ver como é que vai ser, mano. Acho que vai ser filé, velho. Aí sim, então. Rapaziada, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo assim pra vocês. Lembrando, galera, deixa o like pra nós. Eu apareci aí todos os dias no canal que tá assistindo dois vídeos todo dia. porque o YouTube tá bugado e não tá enviando a notificação pra ninguém. Então, ajuda a gente nisso aí. Compartilha com os amigos. Falou. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui.